Bom dia, senhores, dando início à sessão do dia 23 do 6, da turma matinal, da segunda turma ordinária, da terceira câmara, terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, bom dia a todos. Doutor Walker. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, bom dia a todos. Doutor José Renato. Bom dia a todos. Doutora Larissa. Bom dia a todos. Doutor Rafael. Bom dia a todos. Doutora Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ok. Senhores, diante da informação, do apoio, que o item, que a pessoa do 107 ainda não chegou, que seria a única sustentação, será a única sustentação da manhã, eu vou passar para os repetitivos. Vou começar pelo item 87. Eu só queria confirmar uma coisa. Ontem eu não tinha marcado, eu vi na minha pauta que foi julgado e não tinha marcado a minha planilha. O 85 da JPN da Denise foi julgado, não foi, Denise? Foi sim, presidente. Então tá, então tá correto. Beleza que a gente tem menos, então. Ô, doutor Vinícius, o senhor está com a palavra no processo final de 2012, 73 e de 87 da pauta, que é o paradigma do 88 ao 104, a empresa de autodistribuidora. O senhor está com a palavra, sempre me lembrando do que, se for matéria já, para querer fazer um panorama, eles julgarmos rápido. Obrigado. O senhor tem que ligar o microfone, doutor. Beleza. Já estou abrindo aqui. Os três são iguais, tá? Vamos no paradigma primeiro? Ok. Tá. É um perder comp, créditos de cofins, despacho de tesouro eletrônico, manifestação contribuinte Alegou que houve erro em DCTF, em DACOM, e que realizou as retificações. A DRJ julgou improcedente a manifestação porque não teve comprovação do direito alegado. O sujeito passivo, então, interpôs recurso voluntário, no qual reafirma suas alegações trazidas na manifestação, acrescentando que a decisão recorrida apresentou fatos e razões novas e tal e tal. Aí, esse processo, ele foi baixado em diligência, isso lá em 2019. Eu acho que... Não sei se foi o Paulo que foi o relator. E aí, o que acontece? Veio a resposta da diligência e a delegacia de origem reconheceu parte do crédito. E eu estou chancelando aqui o que a delegacia reconheceu. Teve a certificação do sujeito passivo do relatório de diligência, ele não se manifestou. Então, eu estou reconhecendo parcialmente o crédito, que foi exatamente o que a delegacia de origem reconheceu. E aí, eu cito o relatório de diligência, que ele chama de despacho em resposta a pedido de diligência do CARF. E aí, então, o senhor está dando um provimento parcial. Estou vendo aqui. Isso. Pois bem, considerando os resultados de diligência, voto da pergunta social, reconheceu no passamento de crédito, constitucionalizados os termos do... Ok. Ok. Perfeito, doutor Vinícius. Peço, parabenizo o relatório de voto rápido. E o que eu gostaria é da gente tentar fazer uma coisa assim. Quando for... Pô, a gente está falando de compensação, está falando de prova. Então, o que a gente tem que saber? Se tem prova ou não tem prova. Algumas vezes, é bem verdade, que a gente tem que ler algumas coisas para falar sobre números. Ou coisas que precisam. Senão, a gente pode fazer um voto dessa forma. O voto pode ter 20 páginas, mas a gente pode resumir dessa forma aí. A gente vai discutindo. Ah, o cara me encontrou aqui. Bah, olha aí. Eu agradeço e parabenizo pela velocidade da votação. Porque também não tem muito o que falar aqui, né? É. Bom, então o senhor está dando provimento parcial nos termos do resultado da diligência. Isso. Ok. Passo ao doutor Walker. O Renato. Doutor Jorge. O Renato. Doutor Jorge, doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutor Denise. Com o relator. Também acompanho o relator. Então, vou botar aqui. Pode mandar provimento parcial. Para reconhecer. Vou botar aqui. Vou colocar essa parte aqui. O parcial sempre. Crédito. Postulado nos exatos. Tem consignado o relatório. Resposto. O nome do relatório é despacho e resposta a pedido de diligência do cargo. Não é isso? Isso. Nós temos o voto do relator. Aí eu acho que fica bem, retrata bem a realidade dos fatos, né? Isso. Bom, então, esse mesmo resultado eu estou copiando para os seus repetitivos, que é o de 88 a 104. Já podemos fazer o seguinte, doutor Vinícius. Partir para o próximo da de alto. Que deve ser. Que é o 105. Você disse que é igual, é isso? Isso. Então, eu vou copiar esse mesmo resultado para os dois outros. Ok. Então, eu estou copiando o mesmo resultado, que é o fragmento parcial dos exatos termos da diligência. Em item 6 e 5, final de 2014 e 2017. E em item 6, final de 2014 e 95. É. Só um deles aí... É um deles o despacho de diligência fala... Do... Reconheço... Ele não fala parcial, mas no final das contas é parcial. Então, se alguém... O nosso caso é parcial por causa da homologação. É, mas mesmo reconhecimento foi parcial. Aqui o cara esqueceu de colocar que era parcial. Ok. Deixa eu só copiar aqui, então, os resultados. 104. Deixa eu só ver o próximo, porque a gente já... Enquanto eu copio... Bom, o 107 já entrou na sala, doutora... Senhora Janaína. Não, presidente. A patrona não se encontra na sala de espera. Tá. Quando ela entrar, você me revisa, então? Sim. Que eu vou seguir na porta, tá? Ok. Obrigado. Então, vamos para o item 120 de relatoria do Dr. Walker Araújo. Presidente, esse processo, ele é até um volto longo, mas a questão de direita, ela é simples. Nós, no mês passado, iniciamos uma discussão aqui daquelas questões de não entrega do formulário ADE 15, de 2001, para se constatar, para se fazer o cruzamento de dados ali do crédito apurado. Perfeito? O processo do José Renato é o KHS. Então, a única discussão aqui é com relação à obrigatoriedade de se entregar esse ADE 15, de 2001, para se ter o direito ali de ter uma fiscalização para verificar a origem do crédito ou não. Então, no meu voto, eu trato da obrigatoriedade de se entregar esse ADE, mas não descarto a possibilidade de se fazer por outros meios. Então, o contribuinte, ele alegou que estava impossibilitado de validar o ADE lá, mas ele entregou, nesse caso aqui, ele entregou uma mídia. Só que mesmo essa mídia que ele entregou aqui, eu não estou aceitando como prova, porque ele não faz uma correlação da origem do crédito dele com o documento que ele fala que ele juntou, que ele apresentou para a fiscalização. Ele simplesmente fala que ele tem o direito ao crédito, que ele apresentou uma mídia, mas na manifestação de conformidade, no recurso, ele primeiro não fala o conteúdo que tem na mídia, a gente não sabe o que é, ele não faz uma correlação do que é o direito dele, com base nos documentos que ele disse que apresentou. Então, se vocês forem para o final do meu voto, eu trato dessa questão, eu mantenho ali a obrigatoriedade que a fiscalização tem o direito de exigir a entrega do arquivo nos meios do ADE, mas isso não pode ser causa única para interferir. Aí, para o final do meu voto, eu trago ali as alegações, que, ó, na presente manifestação, eu estou nas folhas 14, eu falo, assim, o ônus de comprovação do direito acabou o contribuinte, cumpri a coisa recorrente, atender o condutor licitado na intimação expedida, sob o bem-deferimento do crédito. E na presente manifestação do conformidade, sequer um início de prova foi trazido para a recorrente quanto à legitimidade do seu direito ao crédito. A recorrente apenas carregou uma petição onde consta o manifesto para a recepção de mídia física, contém os supostos documentos que comprovariam seu pretexto direito. Contudo, não há em sua defesa argumentos explicitando quais os documentos foram juntados naquela oportunidade, qual a relação com o crédito apurado e, principalmente, qual a origem do crédito. Então, diante de todos os arcabouços, eu voto por negar provimento. Seja porque ele não entregou o ADE, a mídia lá solicitada pela fiscalização dos modos do ADE 15, seja também porque ele não comprovou por outros meios. Então, eu deixo bem claro isso aí, porque eu até supero, porque eu acho que a gente não pode negar o direito do contribuinte, porque, simplesmente, ele não apresentou um arquivo. Esse é o meu entendimento. Ele poderia até comprovar por outros meios ali, juntar, a gente poderia baixar o processo de diligência para que fosse feita uma perícia. Mas, como ele não fez correlação do direito dele com os documentos que ele, supostamente, alega ter juntado, ele juntou uma mídia, mas eu não sei o que é, ele também não especificou. Então, eu nego o provimento ao recurso de voluntário, por esse motivo. Se quiser, eu leio o voto todo. Mas a discussão é essa, simplesmente é essa. Perfeito. Não tem necessidade de ler o voto todo. Só pontuando. Para o senhor, o senhor deixa consignado no seu voto que não é necessário seguir o ADE. Então, ele pode ser superado. Desde que ele é presente na manifestação de conformidade, documento... Ou na própria fiscalização, né? Ou na própria fiscalização. Ele pode não apresentar o ADE e apresentar diversos documentos que comprovam o direito dele. Eu acho que... Ah, eu fiquei impossibilitado de apresentar o ADE. Mas ele não teria que... Tá, não, eu entendi. Mas ele não teria que, pelo menos, mostrar o que ele ficou impossibilitado. Aqui, nesse caso, ele não conseguiu... Não, eu estou falando assim. Não, eu estou querendo só entender o seu posicionamento. Até porque eu tenho um voto nesse mês, não nesse mês, que eu estou fazendo, que tem a ver com o ADE. Mas não é esse ADE, mas é um ADE anterior ainda, mas que tem a mesma... Certo. E eu segui um caminho que o cara até poderia apresentar, mas ele teria que fazer que nem quando ele não consegue apresentar um ADE com o ADE. Olha, eu não consegui apresentar porque aconteceu isso. E ele prova que aconteceu isso e me apresenta o outro documento. Funcionou isso? Não é fundamental? Ele vai dar a prova, as possibilidades de ele apresentar? Depende. Porque aqui a questão é só que ele não conseguiu validar. A fiscalização, ela não aceitou aqui porque não houve a validação do arquivo. Ah, então tá. Então ele não tem apresentado. Ele até apresentou, mas não teve... Mas não teve a validação lá do... é o SAV lá, né, que eles falam, né? Não teve a validação. É por esse motivo. Ok. Então eu vou passar... posso passar a colheira de votos? Todos entenderam? Então tá. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Não entendo que eu deveria voltar pelas conclusões. Porque acho que eu vou apresentar também a indisputável. Pelas conclusões. Tá bom. Jorge, eu volto pelas conclusões. Ok. Doutor Jorge, doutor José Renato. O relator, presidente. Ok. Doutora Larissa. Eu tô com uma dúvida se eu vou pelas conclusões ou não. Porque eu entendo assim que ele tem obrigação... Perante a fiscalização ele tem obrigação de apresentar conforme definido pela fiscalização. E a não ser que como você disse, ele demonstre que estava impossibilitado de alguma forma. Quando entra na fase litigiosa eu acho que muda. Aí sim se abre todos os meios de prova que ele conseguir e puder. Então eu não sei se esse é o meu entendimento. Eu pediria ajuda do Walker. Eu iria... Com esse meu entendimento eu iria pelas conclusões em relação ao seu voto. Entendeu? Eu acho que não. Pelo que você tá me falando. Desculpa até te interromper. Não, eu tô te pedindo que me interrompa. Porque se você tá superando uma deficiência você tá superando. Tem uma deficiência na fase de fiscalização você tá superando essa deficiência na fase litigiosa. Exatamente. Então isso é pelas conclusões. você estaria dando o direito dele apresentar documentos suficientes pra comprovar a origem do crédito. Mas eu interro ele de apresentar na forma que definida em norma perante a fiscalização. É, eu entendo que você tá superando essa fase essa deficiência. O Jorge, pelo visto ele vai manter isso até o final. Não entregou a ADE mas tem definido não tem outros meios de prova a produzir. É, eu vou integralmente com o relator. Ok. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Bom, e eu como havia falado eu vou com o relator exatamente porque tem esse mesmo pensamento que a Denise falou, né? Na verdade eu tinha falado antes. É, acho que ele tem o obrigado... Que a Larissa falou. É, Larissa, desculpa. Ele tem a a obrigatoriedade de apresentar caso não possa apresentar ele deveria pelo menos apresentar algum motivo porém tudo todavia não obstante se eu abro a possibilidade das provas aqui no recurso na manifestação de conformidade acaba sendo totalmente inócua inócua né? Inócua a apresentação das causas do motivo das causas dele não ter apresentado essa é uma realidade porque se eu estou aceitando ele na fase litigiosa abrir e apresentar documentos que provam o direito dele tanto faz qual foi o motivo lá atrás o motivo lá atrás só faria com que eu afastasse do lado de trás mas eu não vou entrar muito nessa nessa seara eu só quero deixar claro porque eu estou construindo isso na minha cabeça também porque no caso que eu tenho em específico ele não traz nada na verdade ele fala que a fiscalização tinha que fazer está tudo lá na empresa dele basta a fiscalização lá e ela está eu tenho eu tenho outro caso igualzinho esse ele não apresentou daí também não trouxe documento nenhum ele fala assim vai lá vai lá está tudo lá está à disposição a hora que você quiser eu apresento mas vai lá então é um caso diferente então o cara não quis ele fala que não tinha essa previsão na época dele na verdade tem mas isso é um caso específico então eu volto para o relator então nesse caso foi não teve para eliminar o foi deixa eu só confirmar como eu passei eu fui por mérito só tem problemas eu nem abri se eu voto para ser sincero não tem então tá então foi negado por unanimidade eu vou copiar esse resultado para os repetitivos põe a põe a conclusão do Jorge aí tá ah sim obrigado esse mesmo aproveitando o gancho aí esse mesmo objeto de debate do processo da KHS que o Walker falou que inclusive tá com vista pra ele né se quiser pegar o gancho e a gente já julgar esse processo a gente já vai vai ver porque é agora de manhã também esse processo tá deixa eu só copiar aqui pode ser depois você me diz qual é o nome que eu vejo aqui pelas conclusões Jorge que entendia vou contar o que pelas conclusões porque aqui não venceu só isso vai até aqui muito peraí vai até o 119 119 não pode ser 119 nada é 119 não pode não peraí a gente acabou de jogar o eleve equipamentos não é isso? exato 120 ah tá 136 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 esse mês olha o que diminuiu o estoque do CARF absurdamente qual é o item qual o nome da empresa ou qual o nome da empresa ou KHS 263 263 é tá bom então vamos vamos nele KHS tem 262 também é mas aí é outra matéria que aí tá com isso o 263 só então depois a gente faz o 267 ah não tem o 251 também tem o 251 depois tem o o 267 aí a gente acaba os repetitivos vamos lá então vamos pro 2 acaba o repetitivo não falta aí 907 lá que a pessoa não chegou então vamos fazer isso aí já que a gente já tá na matéria o 263 vamos aproveitar a matéria porque assim a gente tava tratando da mesma situação aqui teve a fiscalização a fiscalização pediu a ele os documentos em mídia de acordo com o ADE 15 tem que ser validado pelo SAVE lá tudo certinho ele entregou essa mídia com os documentos só que não foi validado exatamente como o você já votou é mas aí eu tô trazendo essa questão porque eu não tinha tratado do do ADE entendeu ah então tá tá bom tá bom beleza pode continuar pode continuar então eu acrescentei essa questão do ADE que realmente ele aqui não entregou na forma como deveria ser pelo ato declaratório e assim foi dada a homologação que ele pediu a compensação no entanto no entanto e aí por isso até aí embaixo aí vocês vão ver vai ficar em vermelho essa aqui é a parte que eu tinha feito do 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 anterior né em que pese a essa questão do ADE ele na manifestação de conformidade ele carregou as autos vários documentos que em tese trazem aí a existência deste deste crédito dele só que esses esses documentos exatamente por não ter entregue em segunda fiscalização da forma adequada eles não foram observados tá a DRJ falou que não tinha como analisar esses documentos então no mesmo sentido que o Alvaro falou só que no dele lá ele entendeu que o cara não tinha comprovado aqui não na minha na minha observação e no meu entendimento esses documentos trazidos no qual a manifestação de conformidade daria o indício aí da da existência do 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 crédito do do cliente do do contribuinte e por essa razão deveria ser é mas eu mas peraí 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 olha só o que você dá volta ou volta o voto é esse mesmo decretar a anulidade da decisão por que você vai decretar a anulidade não é só se decreta a anulidade e manda retornar a origem na verdade sim a análise do documento trazido na manifestação eu acho que isso aqui se você acha que realmente se você acha que realmente é a primeira coisa é o seguinte a ADRJ entende que tem que ter o ADR ele apresentou documentos na manifestação foi isso? exatamente então a gente entende que o ADR não é o ADR simplesmente com o documento ele não pode ser fator infiabilizante de análise do crédito não é isso? exato perfeito então você tem que reformar a ADRJ para que ela analise afaste esse impedimento e analise os documentos sim 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 exato não é anular a ADRJ porque não tem motivo de anular a ADRJ e por que? porque esse caso não é baixar na origem para analisar os documentos porque a ADRJ não falou aqui ah não tem documento a ADRJ pode agora no acordo falar ah esses documentos não comprovam aí ele vem para a gente a gente entende que pode comprovar e aí sim a gente baixa indivigência porque tem que ter uma primeira análise pela ADRJ desses documentos sim 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 essa é a minha opinião tá certo já doou com essa mão na barba eu estou achando que ele não está concordando mas não tem problema não precisa concordar comigo não essa é a minha a minha posição a priori é essa perfeito como é que você direciona a sua encarinha ao voto não aí para na verdade assim mas eu não tenho que decretar a unidade desse não reforma do despacho para retornar para eles analisarem o que eu acho reforma do do despacho do acordo do despacho do comércio eu acho até que pode ser diferente eu acho até que você pode decretar não 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 porque é o despacho decisório parou na ADR não foi o despacho decisório parou na ADR a gente está falando que o ADR não é suficiente então talvez não tem que voltar para a DRJ realmente talvez você reforma falando que a ADR não é necessário e manda para a origem analisar os documentos apresentados na manifestação mas como acordo não como resolução como resolução e essa é a o que vocês acham doutores estranho explica de novo por gentileza quem eu não eu queria entender as duas posições de novo não é um pouco confuso porque devolver para a DRJ porque ela não há anulidade no julgamento não, não ele já viu ele já viu que não há anulidade não é isso então seria diligência por que acorda explica por gentileza eu explico porque na verdade vamos lá o que aconteceu aí vamos começar com a Lídia lá no início o despacho decisório fala o seguinte ele não apresentou o ADR logo ele não fez ele não fez prova do seu direito eu vi que o despacho decisório ele é mais ou menos padrão como se fosse um ali eu acho que se não bobear é até eletrônico pelo menos o meu era eletrônico ele fala que você não apresentou de acordo com o ADR com a IN e tal e falando que com isso você não propôs o seu direito e aí nega o direito então o que acontece na hora que você afasta o ADR porque ele trouxe e aí ele está fundamentando que o ADR se ele vier se não vier o ADR mas vier os documentos da manifestação de conformidade ele teria direito à análise do seu direito creditório quem é que faz essa análise é lá na DRF a DRF não analisou os documentos ainda o que que não é resolução porque seria resolução quando quando fala que não tem crédito lá na na DRF vai para a DRJ a DRJ vai e fala assim olha eu não aceito esses documentos por algum motivo qualquer vem para a gente aí a gente vai lá e fala não documentos apresentados lá na DRJ eles são razoáveis e tem uma fumaça probabilidade semelhança qualquer coisa nesse sentido então o que que a gente vai fazer nesse momento a gente vai baixar a inteligência para voltar para a gente e aí a nossa decisão vai ser a final aqui se eu faço isso como decisão final eu estou tirando o direito dele de recorrer do direito creditório que pode ser que não seja validado lá na DRF então ele vai ter o direito porque na verdade o que está em lide só é a obrigatoriedade ou não do ADR essa é a lide é como se você estivesse afastando um requisito um pré-requisito isso mas aí você não vai estar implicando unidade isso é uma compensação você não vai estar o que que é isso aqui aqui é uma unidade reformando a decisão dele falando que não essa decisão mas aí não vai dar uma homologação tácita não porque eu não estou eu não estou anulando o despacho eu estou reformando o despacho a homologação tácita vai dar como eu não afastando uma razão utilizada pela origem para não analisar afastado isso como se fosse afastando uma preliminar se você quiser chamar uma prejudicial algo assim então vai entre no mérito agora e analise exatamente que repercussão tem isso em relação ao pedido de crédito inicial nenhum sim você tem alguma repercussão em relação ao pedido de compensação não teria estourado o prazo não pra mim não porque eu não estou anulando o despacho decisório porque eu não estou vendo vício no despacho decisório eu estou trabalhando ainda não com o erro e procedendo estou trabalhando com o erro e judicando não mas você está reformando o que? a decisão da DRJ certo? não eu estou reformando a DRJ pra falar que o ADE ele 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 não é totalmente importante só que na hora que eu faço isso a minha lembra a minha decisão está substituindo a DRJ eu não preciso pela falta você só está você só está tocando a decisão da DRJ eu acho correto porque na verdade a DRJ não analisou as demais provas exatamente eu estou entendendo que ele estava fazendo o CRF não não eu vou reformar porque eu não veja a decisão porque o despacho decisório a gente na verdade o recurso é contra a DRJ e o que eu reformo ou não reformo anulo ou não anulo eu posso até anular eu viés no despacho decisório mas o que eu estou fazendo na verdade é analisando a justez se eu poder chamar assim da decisão a cor que é a decisão da DRJ a gente não tem que fazer que é o despacho decisório por isso que ficou muito confuso vamos ver se eu consigo peraí deixa eu falar um negócio deixa eu ver se eu consigo falar nós tivemos o despacho decisório o despacho decisório não homologou porque ele entregou em mídia e essa mídia não foi validada então ela estaria fora dos termos da DRJ 15 beleza veio para a manifestação de conformidade na manifestação de conformidade ele juntou esses documentos que estariam lá no OCD que não foi validado e trouxe para a análise da DRJ agora certo a DRJ falou não você não cumpriu a DRJ e ela não olhou esses documentos entendi isso eu também entendi porque na verdade a LID veja porque para eles eles entendem que trazer os documentos que por varia ao seu direito não supera a questão preliminar que é a questão do ADR nós entendemos diferente nós entendemos que trazer os documentos supera a questão da apresentação do ADR a gente tem duas possibilidades a reforma da DRJ é tranquila não tem dúvida a dúvida só é para onde vai eu como eu coloquei aqui tudo bem que duridade seria um termo que não deveria ser usado reforma da DRJ e mandaria para os documentos para origem como tinha colocado para por quê? porque lá na DRF eles não analisaram esses documentos sim mas era isso que eu tinha era essa a ideia que eu estava tendo eu estava tendo que na hora que você reforma a DRJ por quê? porque a lide inicial vamos lá vamos imaginar o seguinte tudo bem eles não apresentam esse documento realmente lá na até porque para eles eles nem olharam isso é eletrônico vamos pensar vamos lembrar que isso é eletrônico se você entrar lá você vai tem quase certeza que é eletrônico então a DRF nem viu isso a DRF foi batido eletronicamente negado deve ter procurado sistemicamente eu acho eu estou falando do meu do meu foi assim então o que eu estou falando eu estou falando o seguinte olha então está beleza então a lide está toda em cima da como é que se fala da obrigatoriedade ou não e da inviabilidade de análise de qualquer outro documento se não for apresentado a DR e validado esse é o documento eletrônico e validado tá a DRF falou que não a DRF manteve falou que não mesmo apresentando os documentos a gente está falando que não olha apresentando os documentos eu acho que a gente merece ser analisado beleza então o que a gente vai fazer agora ou a gente manda para a DR afasta essa essa impossibilidade dada pela DRJ e manda a DRJ analisar os documentos aí o que ela vai fazer efetivamente ela vai baixar a indirigência para fazer análise na DRF porque ela não vai fazer essa análise ou a gente manda para a DRF fazer direto a análise são essas duas possibilidades para a gente discutir aqui sim e dentro dessa se não me engano tem uma terceira se não me engano veja só qual seria a terceira porque nessa de mandar para a DRF que eu acho mais correta seria eu acho que seria por diligência e não por acordo é uma diligência por que a diligência olha só porque eu acho que a DRJ tem todo o direito de usar o argumento que ela usou para não analisar a gente não tem de concordar com ele mas acho que na unidade na primeira instância não houve então o que resta a gente é baixar a indirigência eu não acho que resta bastante diligência porque veja bem a gente está discordando do fator da preliminar colocado pela DRJ que é aqui a gente está falando olha não se ele for apresentou o documento o documento deve ser o documento vale para afastar o ADE então o DRJ analisa os documentos agora mas o fato que eu discordo dela Gilson eu discordo da DRJ eu acho que o argumento dela é válido eu não concordo com o argumento da DRJ mas eu acho que ele é válido ele é possível sim eu não acho que ela não estou falando isso não é só é que você não está entendendo isso a gente está concordando sim mas aí a sua proposta seria não seria fazer um acordo tudo isso que eu entendi acorda para o DRF não eu estou até repensando eu estou pensando em fazer diferente eu estou pensando em um acordo para o DRJ para reformar a DRJ porque ela parou no ADE e para analisar os documentos que foram lá colocados entendi bom e não vai ter a posição até com o risco respeitando o duplo grau que ele tem qual é a posição final do relator para a gente entender então com o que a gente vai votar José Renato qual é a sua posição o que você está propondo para a turma como eu ouvia falado anteriormente a minha primeira posição é reformar o acórdão e determinar que os documentos trazidos com a manifestação de conformidade sejam analisados pelo DRF porque ela lá no começo não analisou esses documentos confesso que agora você trazer essa questão da resolução e fazendo uma análise com as outras esquece a DR esquece a DR tá quando vem alguns indícios de documentos na manifestação de conformidade e que no recurso voluntário vem algumas outras alguns outros documentos que completem aqueles lá a gente não baixa de urgência caber esses documentos mas é diferente não é igual não é a mesma coisa para que assim é não vamos fazer esse paralelo porque nesses casos veja a DRF é que a gente tem que pensar em duas coisas diferentes a gente olha só a DRF a DRJ vamos esquecer eu estou cada vez mais inquietado em devolver para a DRJ mesmo olha só quando a DRF analisa o documento ela fala o seguinte não existe na DRF não existem essas provas isso foi apresentado só na manifestação a DRF fez o batimento dela o despacho não tem nada de nulidade dentro daquele panorama que ela tinha naquela época está correto também de empresa foi para a DRF iniciou a fase da briga na briga o que que tinha em lide a obrigatoriedade de apresentar os documentos aí o que que o contribuinte traz como razões repostais fala assim olha tudo bem eu não apresentei apresentei mas não validou porque eu não consegui validar mas eu estou trazendo aqui todos os outros documentos que podem provar o meu direito DRF DRJ por favor aceite os documentos e afaste essa impossibilidade que a DRF teve se a DRJ entendesse como a gente entende o que que ela ia fazer ela ia afastar essa a aplicação do ADE e ia mandar não em dirigência mas em acordo para que a DRF fizesse a análise dos documentos era isso que ia acontecer beleza não foi isso que aconteceu essa razão de decisão essa razão recursal que era apresentar novos documentos não foi suficiente para a DRJ então ela trouxe essa mesma razão recursal no recurso voluntário aqui no recurso voluntário a gente está falando não isso são razões suficientes então DRJ é como para mim é suficiente tiro tiro essa parte da apresentação dos documentos digitais e tenho aqui analisa então agora o crédito de acordo com os documentos apostados na manifestação de conformidade quando eu faço isso o que que eu estou fazendo eu estou respeitando o duplo grau para ele é muito melhor para o contribuinte porque o contribuinte é contínuo divergindo eu não entendi direito a resolução para mim não cabe por que a resolução para mim não cabe primeiro porque eu ia estar afrontando o princípio do duplo grau tudo bem ele não é inafastável não é mas eu ia estar segunda coisa a análise do documento ele só serviu como base para razões de decidir da DRJ só para isso mais para nada ô Gilson acho que todo mundo já entendeu eu não vou tentar eu já tinha me convencido há muito tempo atrás que eu não vou tentar convencer ninguém eu quero só abordar as razões no meu voto que vai ser nesse sentido ô Gilson é o seguinte eu 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 concordaria com o Gilson se a decisão da DRJ tivesse sido outra da que da que realmente foi eu vou explicar agora a decisão da DRJ embora ela fale da questão do dos arquivos digitais toda a fundamentação da DRJ está na comprovação do direito creditório através da escrituração contábil fiscal ah digitais digitais seriam um reflexo dessa escrituração contábil fiscal quando você olha o que o contribuinte trouxe ele não trouxe escrituração contábil fiscal certo então se ele tivesse trazido certamente a DRJ ultrapassaria a questão dos arquivos digitais ela ela defende essa questão dos arquivos digitais mas o pressuposto dessa defesa está na vamos dizer assim no teor na eficácia probatória da escrituração contábil fiscal então se você lê o voto da DRJ todo ele está fazendo inclusive na própria emenda já está falando da questão de fundo que é essa questão da eu entendi então Vinícius eu concordo plenamente então é totalmente fácil isso aí é a dirigência mesmo aí eu não tenho o que falar eu nem falo dirigência porque se ele não trouxe ah bom se os documentos que tu analisou o documento eu achei que não mas se tivesse documento desculpa eu estou desforçando Vinícius mas é porque eu estava ali eu não lia a DRJ eu peço sempre desculpa a vocês mas infelizmente na posição de presidente eu tenho que ficar vendo várias coisas ao mesmo tempo e nem sempre dá tempo de abrir o voto então eu acredito sempre e foram os fatos narrados pelo relator pelos fatos mas assim era aquela linha esses documentos aqui não são os índices não é isso? não é isso? por favor a Larissa tem toda razão o Zé isso aqui é diferente totalmente então então vocês me escutam eu posso eu posso falar isso? foi? eu tinha pedido isso só conclui eu não sei que você está querendo falar mas pode falar deixa eu só responder brevemente porque talvez seja olha só o Zé a gente votou um caso assim parecido o que que foi até eu fui relator eu falei olha beleza na época da fiscalização ele tinha que apresentar isso não apresentou na época do recurso ele tinha que apresentar então o que? tudo já pronto nesse caso aí não bastaria os indícios se na época da fiscalização ele foi pedido os arquivos isso foi só um primeiro passo ele 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 apresenta ali os arquivos aí a fiscalização pediria notas e aí enfim a fiscalização pode se aprofundar é ele já pecou no primeiro ponto que a fiscalização pediu que foram os arquivos digitais na manifestação ele teria que ter apresentado o que? se não traz os arquivos que é exatamente a vamos dizer assim o reflexo da escrituração contábil se ele não pode trazer isso o que que ele tem que trazer? os livros os livros contábeis impressos ou enfim a cópia de de transferência do SPED enfim alguma coisa que supra a escrituração digital e tal e o que ele o que ele faz na manifestação não é isso o livro de IPI o livro de inserimento o registro de entrada de IPI é livro fiscal não é livro contábil por exemplo mas mas é isso pode falar desculpa aí por favor é eu pedi vista desse processo justamente para olhar isso porque ele tinha juntado alguns documentos porque era bom a gente atentar aqui o que ele trouxe na manifestação e no recurso se você pegar o tópico que ele fala dos créditos tem quatro parágrafos ele não faz remissão nenhuma documentos ele simplesmente fala está no DACOM e está nas planilhas que eu juntei quer dizer para mim para superar a deficiência lá do ADL ele tem que trazer um negócio concreto mas já tem que juntar a planilha aqui eu não vou olhar a planilha isso mesmo e da mesma forma que eu joguei o outro da ELEB que faz remissão uma mídia que ele juntou que ele não especifica nada que tem naquela mídia não faz correlação nenhuma eu também não vou aceitar porque assim para superar aquela deficiência que eu acho que ela não é unânime ou sei lá a palavra correta para dizer que ela é unânime ela pode ser superada mas nesse caso aqui o contribuinte não é aqueles casos de compensação que não tem prova ele junta um pouco não serve ele complementa aqui não aqui ele tem que superar aquela deficiência da ADL porque o ADL o que é? são dados mandados lá para a fiscalização que ela vai fazer todo o cruzamento de dados então aquilo aí facilita o trabalho da fiscalização porque ela tem como conferir nota fiscal um período se foi utilizado é todo esse trabalho que ela faz inclusive tem uma discussão que tem um ADL mais atualizado aí é outra coisa mas aqui para superar aquela questão o que ele tem que fazer? olha as notas fiscais do origem do meu crédito estão aqui essas notas fiscais estão registradas em tais e tais livros que refletem no DACOM esses créditos que eu apurei eles dizem respeito a materiais de embalagem a bens e serviços utilizados como insumo as notas fiscais estão carregadas aqui ele tem que trazer esse indício de comprovação para a gente superar aquilo para falar não, legal dá para fazer o trabalho de averiguar a origem do crédito com esses documentos que você está me trazendo eu posso fazer essa análise então a fiscalização também pode ela tem outras ferramentas se você está me dando um indício muito bom que eu aqui consigo ver eu não vou ler nota por nota mas se ele me trouxer uma nota fiscal olha eu utilizei bens e serviços na minha área de produção é até aqui meu documento está lançado ele tem que fazer esse mínimo de indício de prova eu vou falar fiscalização você tem condições de fazer isso porque você faz em outros casos isso é feito só que ele não fez se você pegar a manifestação de conformidade dele e muito bem pontuado o doutor Vinicius que não parou a DRJ não parou só na questão da ADEP foi na questão de prova também ele traz quatro parágrafos eu vou permitir ler a demonstração do crédito ele discute toda a questão da DR aí ele entra a demonstração do crédito nos termos expostos a hora recorrente no primeiro trimestre geram no mês de janeiro crédito digital no mês de fevereiro crédito digital e no mês de março crédito digital referidos créditos estão lançados em DACOM DACOM para mim não comprova nada é valor cheio ainda a composição dos referidos pode ser confirmada pelas planilhas de cálculo em cada mês apresentada nas quais a demonstração da composição das receitas tributáveis das exeções exclusões das deduções cabíveis isso é o plano de contas gente aquilo lá é o plano de contas o que ele está falando aqui é o que eu tenho de receita é o que eu tenho de isenção é o que eu tenho de exclusão mas qual que é a receita especificamente que gerou crédito ele não traz isso aqui é plano de contas isso aqui é contabilidade contabilidade sempre traz receitas tributáveis exclusões deduções a básica aí traz o resultado aí falei ainda cresce a descontar presumido ajustes utilizados é mais contabilidade a documentação de suporte de todos justamente segue anexo à planilha quais documentos gente não sei verifique-se portanto que não há qualquer possibilidade de dúvida para mim há totalmente possibilidade de dúvida que eu não enxergo a origem do crédito eu não enxergo documentos que eu tenho de suporte então adicionando ao que o Vinícius já falou que a DRJ entrou na questão de comprovação também não parou na DR eu acho que ele não fez correlação nenhuma com o direito dele não trouxe ainda documentos que dê suporte para superar a questão da DR é o mesmo caso da ELEB a ELEB ela simplesmente falou olha eu trouxe uma mídia que lá estava os documentos mas qual origem do seu crédito qual vinculação você tem que fazer correlação porque para eu superar o ADR do jeito que eu estou julgando eu tenho que ter um indício de prova para falar para fiscalização mesmo sem o ADR você tem condições de verificar então era essa a minha vista que eu queria fazer eu vou pedir eu não sei o relator vai votar de que forma agora é agora acho que agora ficou muito claro a gente pode conduzir a votação para a gente poder andar como é que você vai votar o relator? eu votei desse jeito porque para mim ali eu conseguiria ver mesmo com essas considerações de que ele não não colocou na manifestação porque lá no início eu considero o seguinte desde lá do início ele entregou e não foram feitas então desde o início poderia ser colocado poderia ser ter visto essa situação mas assim de posse do que vocês todos falaram não há como ter a comprovação como vocês não fizeram e eu voto por negar o documento ele não atendeu ao ADR e não trouxe documentos que comprovariam o direito dele quando ele deveria fazer negar o documento o refúgio ok então vamos doutor Vinícius com o relator presidente ok doutor Walker com o relator presidente doutor Jorge com o relator com o relator com o relator também votou com a relatora. Então, foi negado por unanimidade, votou pelas conclusões. Na verdade, a gente discutiu uma coisa que não tinha necessidade. No primeiro momento. Suporte? Diga! Presidente, a patrona tem 107 e chegou na sala de espera. É, então pode convocá-la. Ok. Eu acho que sem necessidade não deve ser, porque assim, eu entendi de uma forma diferente. Eu não vi necessidade de sim fazer discussão. Ela se arrumou, mas ela não foi desnecessária não. Até que eu pudesse... Estou falando de mim. Não é desnecessário não. Ele está falando da elucubração dele. Estou falando da minha discussão. A minha... Eu achei que foi muito interessante a sua colocação. Ah, bom. Não tenha dúvida. Eu não estou falando que não foi. Eu estou falando que a discussão que nós tivemos foi muito proveitosa. Não foi desnecessário. Até as suas colocações. Porque se não fossem essas colocações aqui, exatamente como você contou, eu teria votado. Entendeu? Então, tá bom. Então, que bom que aconteceu. Eu não estou... Porque assim, no primeiro momento eu achei que... Eu perdi muito tempo eu falando coisas que... Não, eu não estou... E assim, ficou... E consegui, né? Não estou bravo com o que você falou, não. Eu estou bravo comigo. Porque eu achei que realmente foi interessante a discussão. Entendeu? O mais importante é que o colegiado, no final das contas, chegou a um ponto sobre esse tipo de processo. Sim, sim. E isso que está sendo recorrente. Porque eu recebi, vocês receberam, outros receberam. E aí, quando vier, a gente já sabe exatamente o que tem que colocar. Perfeito. O ponto que a gente vai ter que analisar. Nesse sentido, você tem razão. Exatamente. Mas, assim... Mas, assim... Jogando fora a discussão. Não. Eu fiquei muito tempo defendendo uma tese que, na verdade, ela não se aplicava naquele momento. Isso. Mas, só esportes, até para clarear pensamento para coisas que virem. Não é um desperdício, não. Ô, Zé. Ô, Zé. Deixa eu ver esse copo seu aí. Como é que é? Deixa eu dar uma olhada nesse copo aí. Rapaz. Nossa senhora, hein. Tem que ser cristal. Tem que ser cristal. Tem que ser cristal. Qual é o lugar que faz o melhor cristal? Copo de pessoa. Copo de pessoas humildes. Aquilo ali é bico de jaca. O que chama? Bico de jaca. Olá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Finalmente, desculpa. Eu estava na sala errada. Me mandaram o link da sala errada. Eu estava lá esperando. Sem problema. Ajusta a sua câmera aqui para o seu rosto estar tão bem enquadrado. Assim. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Bom, a senhora está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ok. Ouvindo e importante mesmo, né, Lógico? Bom, agora eu entendo é o 107 da pauta e ele é um processo paradigma dos processos 108 a 119. da sala errada do doutor Detenise. A empresa é de Mercedes. E o final do processo 2017-61. Já passo a palavra do doutor Detenise. Sério, presidente. Muito obrigada. Trato-se em baixo declaração oposto por conselheiro do Conlegiado em face do acordo de final 427 proferido dia 25 de setembro de 2019 por essa turma conduzido sobre a sistemática de recursos repetitivos. tendo sido detectada a ocorrência da contradição do voto condutor do paradigma com este processo. O presidente desta turma de julgamento admitiu os embargos de declaração conforme despacho de admissibilidade a baixo transito. O embargante sustenta que o acordo padece de contradição pelo fato de que os autos versarem sob pedido de restituição e sem haver qualquer declaração de compensação a ele vinculado ao contrário do voto condutor que considerou o litígio versado sobre declaração de compensação. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do anexo 3. Passo a análise. O julgamento do litígio seguiu a sistemática do recurso repetitivo. O voto proferido pelo paradigma e produzido informou que o espaço decisório não homologar o pedido de compensação de objetos altos em razão de um outro pedido de compensação ter sido homologado em razão de o crédito ter sido utilizado no terceiro pedido de compensação. Ademais, reconheceu de ofício a homologação tácita da declaração de compensação antes mencionado como pedido de compensação. Verifica-se que, de fato, o espaço decisório indeferiu o pedido de restituição de final 38-36 não havendo qualquer declaração de compensação objeto do exígio deste processo. Contudo, não há propriamente uma contradição, mas sim um lápis manifesto de que trata o artigo 66 anexo 2º do Ricardo, já que não há contradição entre os fundamentos do voto e sua conclusão. Desta arte que o princípio da fungibilidade recursal acolhe os embargos propostos pelo conselheiro com embargos ineliminados nos termos do artigo 66 do anexo 2º do Ricardo. Após os autos foram distribuídos e voltados no molde do regimento interno. É o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Relatora. São 10 horas e 14 minutos. Doutora, a senhora tem 15 minutos regimentais. Primeiramente, bom dia a todos, a todos os julgadores, todos os serventários aqui presentes. eu já fiz a sustentação oral por ocasião do julgamento dos recursos voluntários. Então, assim, eu vou dar uma breve retomada e, enfim, a gente agendou essa sustentação oral também mais para acompanhar o resultado do julgamento, tá? Mas, na verdade, os processos são bem parecidos. Eles todos são pedidos de restituição que se fundam em créditos de PIS e COFINS. O que acontece é que esses pedidos de restituição foram precedidos de declarações de compensações anteriores. Então, em tese, haveria duplicidade de pedido do direito creditório. Acontece que, assim que verificada a duplicidade do pedido do direito creditório, ou seja, verificado que os pedidos de restituição já haviam sido objeto de decomp, a empresa incluiu as decomp que foram levadas a efeito a análise da RFB, a empresa incluiu, então, esses valores no PERD, ou seja, houve o pagamento dessas decomp de sorte que o direito creditório remaneceu apenas aqui nesses pedidos de restituição. Por isso, apesar de ter sido reconhecido no acordo dos embarcos de declaração que haveria, então, o reconhecimento taxa do direito creditório na decomp anterior, eu venho informar que essas decomp já foram pagas, de sorte que tem que ser reconhecido o direito creditório nos pedidos de restituição. Então, era só para trazer esse panorama geral mesmo. Agradeço ao patrona e passo a palavra ao relatório. Bom, os debados da declaração foram opostos dentro do prazo legal reunindo ainda os demais requisitos de admissibilidade por conhecê-los. O julgamento desse processo foi conduzido pela sistemática de recursos repetitivos. Foi dado o provimento ao recurso voluntário reconhecer a homologação taxa nos termos do disposto do paráculo quinto do artigo setenta e quatro da lei nove mil quatrocentos e trinta. Verifique-se que a ligação da ocorrência na manifesto quanto à incidência da declaração de compensação procede, visto que o caso em análise trata de pedido de restrição, o qual não se aplica à norma inscrita do parágrafo quinto do artigo setenta e quatro da lei nove mil quatrocentos e trinta. O dispositivo expressamente se refere à declaração de compensação não se aplicando aos pedidos de restrição a assinamento. Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas caracterizando a compensação requerendo a homologação pela administração tributária, nos casos em que o encontro de contas não é homologado. Os valores compensados são imediatamente exigidos nos termos do artigo setenta e quatro da lei nove mil quatrocentos e trinta. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito passivo está naturalmente sujeito ao prazo uma vez que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo, é de se esperar que a lei que regula o pedido de compensação também preveja um prazo para que o fisco decida sobre o direito pleteado, assim como existe o prazo para lançamento ou cobrança de um tributo. Como o ressarcimento e restrição do sujeito passivo requer que seja declarada a existência de um crédito. Não existe no procedimento anterior como objeto de homologação. O indeferimento do pedido de restrição ou ressarcimento mesmo com o ocorrido após o decurso ou prazo decadencial não atinge a segurança jurídica pois não implicará em cobrança de débitos confessados. Como bem apontado o espaço de admissibilidade esse processo objeto de julgamento trata-se de um pedido de restrição de crédito para a contribuição ao PIS referente a um suposto pagamento maior de período de apuração dia 30 de 12 de 2005 no valor de R$ 17 mil transmitido através do PERF final 386 e que foi indeferido pela DERA de São Paulo pelo fato de que o crédito associado ao DARF assim identificado foi objeto de análise de um PERF de compra anterior que se referenciou no mesmo pagamento cuja decisão concluiu a existência do crédito e remanescente para a utilização de novas compensações ou atendimentos pedidos de restrição após a apresentação da manifestação de conformidade o decisão de primeira instância indeferiu o pleito por entender estar correto o espaço decisório pelo fato de não estar disponível de restrição visto que o direito creditório como já utilizado em outra declaração de compensação vinculada ao mesmo crédito eis que em síntese as palavras do juiz de primeira instância o contribuente se insurge com o deferimento do pedido de restrição alegando que transmitiu uma declaração de compensação vinculada ao mesmo crédito que teria retificada desse crédito e mostrado o pagamento indevido preliminarmente deve ser afastado o pedido de suspensão da exibilidade do crédito deputado já que os pedidos de restrição não há débitos passivos à cobrança o despacho decisório foi proferido no presente processo está correto e não merece reforma através do Pé final 38 e 37 o interessado solicitou restrição o valor de 37 mil o exato valor foi solicitado através de declaração de compensação de final 80 a 25 assim como o valor requerido no Pé foi utilizado pela compensação não há qualquer possibilidade de restar saldo passivo de restrição correto portanto em deferimento do pedido de restrição pois o direito creditório já foi utilizado na declaração de compensação vinculado ao mesmo crédito e aqui é a destaque que não cabe a rediscussão do método creditório nesses autos pois tal análise incorreu no espaço decisório proferido na decompe final 80 a 25 do processo 2012-82 por fim não merece ser acolhido feito juntado de documento pois o artigo 16 do decreto é assim prevê conforme escrito no dispositivo legal juntado documento não poderá ser feito a qualquer tempo e assim ele julgou manifestação de conformidade procedente como salientado pela decisão concluído o valor solicitado no PER final 30 a 86 objetos altos vinculados ao mesmo DARF utilizado na compensação 80 a 25 parcialmente homologado ou seja o valor respectivo já estava já havia alvo já havia alvo de aproveitamento aqui eu coacionei a PER em questão assim não poderia autoridade a cor reconhecer o direito ou crédito para algum para quem é interessada para interessada porque os valores respectivos já haviam sido alvo de aproveitamento através do pedido de compensação do gesto de declaração vinculada ao mesmo crédito com relação a alegação da DCTF que foi enviada com erro indicado no débito a maior com aquele que é efetivamente devido sendo objeto de retificação justifica a composição do seu crédito requerido no PER 38 36 não procede nesse ponto ressalta-se que a retificação da DCTF por si só não presta para solicitar liquidez do crédito pregiado pelo contribuinte por ser um instrumento formal de confissão de dívida e sua retificação exige comprovação material para sustentar o direito creditor alegado esta é a regra do artigo 147 do CTN assim instaurado o contencioso quanto ao suposto crédito decorrente de recolhimento indevido ou maior como no caso em análise deve estar comprovado pela demonstração inequírica do campo recolhido indevidamente mediante apresentação do documento abridor que consiste na escrituração fiscal do contribuinte além de demonstrações financeiras firmadas e regulamentadas no registro de dois órgãos competentes aqui eu cito o artigo 967 do regulamento do imposto de renda o artigo 36 da lei 9704 que fala da prova artigo 373 do CPC cita uma jurisprudência licitiva não tem momento do documento liquidez e certeza do crédito financiado o acordo de toda disciplina jurídica super mencionada não há repares a ser feitos ao acordo recorrido assim deve ser corrigido o lápis no manifesto com fulcro no artigo 66 anexo segundo do Ricardo pois conforme tratado de assino o artigo 74 da lei 9.430 cuida de prazo da homologação e declaração de confessação não se aplicando aos pedidos de restrição como no caso dos autos de modo que a correção desse erro afeta o resultado do julgamento dessa forma para a correção do ápice que eu entendo que o recurso deve ser provido pois não há motivos que justifiquem uma eventual reforma da decisão proporcida pela DRJ dessa forma eu volto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para alterar a decisão embargada no sentido de negar provimento ao recurso voluntário é como eu voto sobre isso ok doutor eu estou tentando abrir pelo que eu vim aqui só para entender a única coisa que estava se discutindo é se havia ou não compensação esse simbato havia ou não compensação para ter uma taxa é isso que está se discutindo direito à credibilidade disso aqui se discute é isso? sim os embargos foram nesse sentido porque o acordo do paradigma ele tinha decretado uma locação taxa e aqui no caso com um pedido de restituição então existe um lapso um manifesto e aqui foi esse objeto dos embargos não é porque eu vi você entrando em outra no caso dos pedidos de restituição valor e tal sim daí eu tive que decidir eu acredito que sim ah tá entendi porque uma vez que você lógico não deu é porque eu pensei que lá no processo já havia sido decidido o direito não não lá foi decretada a homologação taxa e assim o processo foi deferido o recurso foi deferido ok passa a deliberação senhores nada então vamos aos votos doutor doutor Vinícius uma relatura doutor Walker era único essa questão da prova ela não foi desculpa era pra votar essa ideia para deliberar mas tudo bem pergunta agora também meu tic-tac parou de funcionar porque eu tô vendo o voto o voto você tem trata do mérito aí você afasta por falta de prova aí você dá a homologação taxa não é o seguinte não é que o voto o voto que foi objeto paradigma ele decretou a homologação taxa da compensação não entrou na questão do mérito em si então eu afastei a homologação taxa por ser um pedido de restrição e julguei o mérito porque aqui na verdade o contribuinte aqui tá bem bem provado que esse pedido de restrição já foi objeto de compensação e que nos autos não existe prova nenhuma ao contrário a única coisa que o contribuinte juntou foi o pedido de o pé e o comprovante de pagamento lá feito que ele quer a inscrição foi a única coisa que o contribuinte juntou entendi qual é o relator obrigado doutor Jorge qual é o relator doutor José Renato qual é a relator doutora Larissa qual é a relator doutor Rafael acompanha a relator presidente eu também acompanho a relator então após os mesmos colegiados na unidade de voto em após os embargos de declaração para sanar o vício apontado com efeitos infringentes e para alterar a decisão embargada no sentido de negar para o aumento da impulsão voluntária o tempo do embargador vou copiar esse mesmo resultado para os demais aqui eu não estou nem contando o número da decisão embargada como isso aqui vai ter um ter os outros doutora a senhora ficou com alguma dúvida sobre o resultado nós agradecemos a sua presença tenha um bom dia e desculpe pelo erro de envio da quem tem errado o nosso pessoal deve ter se equivocado aí mas infelizmente a coisa acontece eu peço desculpas irmã da equipe imagina que isso tem problemas obrigada bom dia bom pessoal só para vocês não tem nada com isso mas só para vocês saberem acabou não é convidido para o filho acabou de fazer o exame e aquele é o exame do nariz mas mas é aquele que sai em uma hora mais ou menos e também tem noventa e poucos por cento de certeza né bom então se não era covid é qualquer outra coisa pelo menos mal espero que não seja dengue porque a gente só liga para covid mas tem dengue cungunha e aí vai mas a covid pelo menos muda se fosse covid muda a vida inteira aqui da nossa toda a nossa relação muda você não pode ir para os lugares as pessoas não podem vir aqui a gente a gente tem um esquema com uma amiguinha da minha filha que a gente pega ela da escola para levar os lugares e depois ela pega nos lugares então não vai poder mais fazer isso rapaz quem tem filho sabe o teu estômago que é ou alguém vai saber isso daqui a pouco ele já esqueceu que o filho dele tem 30 anos de idade então não lembra mais desses problemas não cinco minutos para ir no banheiro presidente por favor sim quer ter o intervalo agora deixa eu ver só uma coisa a gente tem ah não tem dois ainda então tá vamos dar o intervalo a minha proposta era o intervalo depois de repetir mas a gente tem dois repetitivos que pode demorar são nove e meia nove e vinte e oito vai bota nove e meia quinze minutos quarenta e cinco nove e quarenta e cinco dez e quarenta e cinco tá bom então um monte de cansa para todos para a gravação ah é verdade doutora janeira